Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que está aqui rapidinho para avaliar como foi a virada da novela Terra e Paixão. Essa novela que não começou indo tão bem, não estava agradando tanto a cúpula da Globo em questão de audiência. E aí o Paul C. falou, ah é? Peraí que eu vou resolver isso agora. Matou o Daniel e aí agora a gente vai ver o que a gente achou dessa virada, né? É, teve três capítulos de virada por enquanto, depois da grande morte de Daniel, que foi o grande momento. E a gente vai aqui falar para vocês, será que a gente acha que a novela vai dar certo? Será que a novela vai dar errado? Enfim, aí como gurus que somos, nós vamos tentar prever o futuro da TV. Pra você que está perdido, você viu só a estreia de Terra e Paixão, não perdeu muita coisa. Porque a novela ficou andando um pouco em círculos desde o primeiro capítulo. Aí a gente só sabia que a Aline estava lá querendo plantar e querendo colher naquela terra vermelha. E estava emocionalmente envolvida tanto com o Caio, que é o Cauã Raymond, quanto com o Daniel, que é o Joni Massaro. E o primo Joni está lá correndo por fora, né? E aí com isso... Está completamente esquecido esse momento, né? Sim, a João Parzinho Romântico está lá só ajudando a consertar a colheitadeira e só. Aí foi rolando as coisas, a audiência foi caindo. E aí Valsir decidiu matar o personagem do Daniel, que já estava previsto a morte dele faz tempo. O Joni Massaro já tinha entregado isso acidentalmente durante as coletivas do começo da novela. O que não deve ter deixado o Valsir também muito feliz. Se a gente conhece o Valsir Carrasco, acho que ele não deve ter curtido muito essa revelação. E aí o que aconteceu? Ele falou, é, vou adiantar, porque estava previsto mais ou menos para o capítulo 70, 80 da novela. Valsir adiantou para o 50. Porque Valsir, agora, muita gente odeia Valsir, mas a gente tem que falar isso aqui. Que ele é o autor que melhor sabe conduzir uma novela. Ele sabe quando o negócio não está dando certo. E ele está super de boa de, ah, eu estava aguardando essa reviravolta mais para frente, eu vou usar agora, depois eu penso em outra coisa para botar no lugar. Eu acho que não foi nem uma questão de reviravolta, as pessoas não acham que reviravolta. Eu acho que ele foi esperto, que ele matou o personagem que as pessoas não estavam gostando. Tipo, é uma verdade inconveniente de dizer, mas assim, ninguém comprou a Aline com o Daniel. Deu errado o casal, era o grande problema que ele tinha na novela. Era isso, porque se ele continuasse com o Daniel vivo, ele tinha que arrumar um jeito de arrumar outro par para ele. Ou arrumar outra história ali para ele se enfiar. Ele pensou, eu não vou conseguir, as pessoas já não querem saber desse menino. Ele deu errado no papel, o Johnny Massaro não convencia ali dentro daquele universo. E aí ele matou, que é o que ele faz. Mandou embora, pronto, e agora vamos começar a novela de novo. Agora que eu já tirei esse problema da minha frente, vamos começar a novela de novo. A morte do Daniel serviu para ativar umas histórias que estavam adormecidas. Como, por exemplo, a questão da sucessão foi resolvida. Agora vai ficar com o Caio, não tem outra pessoa. Ele não vai dar para mistar já preta a sucessão do negócio. Então já ficou com o Caio. E isso também fez com que a Irene deixasse de ser aquela vilã série B, que ficava lá só observando as coisas meio irritada. E agora ela está botando a mão na massa, botando a mão na tocha e queimando uma plantação de milho. E do nada virou uma pessoa ardilosa, maldita. Já criou lá o plano de fazer a graça casar com o Caio para continuar tendo um dedo na sucessão. Ah, gente, vamos falar desse plano. Esse plano eu acho que merece um pouco de destaque da gente, porque é sensacional. Porque a Irene queria que o Daniel fosse o herdeiro que ia dar lá o negócio da sucessão. Com ele fora do baralho, ela falou, ah, temos aqui a ex-noiva dele, que está grávida. Então ela chegou lá e falou, já pensou em dar em cima do Caio, seu cunhado, com quem você nunca conversou antes? Dá em cima dele. Aí eu pensei que ela, e a gente ia, durante alguns capítulos, a gente ia ver uma aproximação lenta da graça. Ela só falou, Daniel, quer dizer, Caio, você está afim de jantar lá em casa? Opa, bora, vamos lá. O Daniel chegou lá, quer dizer, o Caio chegou lá. Ainda confundo o nome dos irmãos, que inferno. O Caio chegou lá e ela falou, então, eu estou grávida do teu irmão. Quer casar comigo? Eu achei genial, porque assim, eles montaram, e aí tem toda uma história do Caio meio tipo, não sei se quero ir nesse jantar, o que eles querem comigo, eles nunca gostaram de mim. Aí eu falei, ah, ela vai começar a jogar um charme pra ele, não sei o que. Não, ela simplesmente sentou e falou assim, eu estou grávida do seu irmão, eu não quero que essa criança cresça sem pai. Você gostaria de criar o filho do seu irmão? Muito obrigada, é isso, é essa proposta que eu tenho pra você. E aí ele fica tipo assim, e o melhor de tudo é que assim, qualquer pessoa acharia essa ideia absurda e simplesmente levantaria e falaria, não, minha filha, você nunca gostou de mim, você está maluca? Mona, você está maluca? E aí não, ele está pensando, tipo, ele já falou pra várias pessoas, ai, eu não sei, eu gostava muito, porque ele se sente culpado pela morte do irmão, e aí ele quer tentar reverter isso cuidando da criança que ficou, que depois ele vai descobrir que nem filha do irmão é, de fato, né? Então, assim, é muito bom, porque, tipo, aí já tem uma ligaçãozinha da graça que virou Josiane total, né? Agora ela já era, mas agora nesses últimos três capítulos, aí ela fala com aquela carinha de Josiane dela, assim, ai, eu acho que ele está, eu acho que ele está ficando mexido pra Irene, ai, que bom, minha filha, e não sei o que. Gente, que perfeito. E eles vão casar, eu tenho certeza. Sim, e porque ele está sendo psicologicamente atormentado por uma pessoa misteriosa que pegou o chip de celular do Daniel e estava ligando pra ele e mandando mensagens, opa, cuida do meu filho. Aí você pensa, ah, é uma pessoa só tentando fazer tortura psicológica. Não, ele embarcou numa doideira de, será que os mortos podem se comunicar com a gente? Gente, a alma do irmão dele assumiu o WhatsApp e está mandando mensagem pra ele. É muito bom. Não, a hora que ele vai perguntar pra empregada, tipo, você acha que depois que a gente morre, a nossa alma vai embora ou pode continuar aqui se comunicando? Ai, eu não sei, eu acho que talvez sim. Aí, é tipo, nunca assistiu uma novela da Elizabeth Jean? E aí, tipo, mas... E aí ele fala, sabe, pelo celular, e ele está jurando que o celular, que é um espírito tecnológico, é um espírito obsessor de Alexandre, usando um WhatsApp ao invés de ficar aqui em você. Achei perfeito. E ainda criou um tipo de mistério inédito nas novelas. Enquanto os autores aí ficam apelando pro quem matou fulano, o Valsir colocou quem roubou o chip de celular pra ele estar se passando por mensagem de mesa branca via WhatsApp. Eu tô achando ainda que é a Graça que tá fazendo isso. Eu também acho. Se não for a Graça... Eu acho que não é, porque a Irene, quando ficou sabendo disso, ela ficou ainda mais puta com o Caio. Sim, se não for a Graça, é tipo a mãe da Graça, mas é alguém ali desse meio, eu imagino. Outra coisa que eu achei muito boa é que o capítulo em que a virada acontece é muito bom. O Valsir realmente sabe fazer um melodrama como ninguém, e é tudo muito fora de tom, é tipo o absurdo na hora que eles começam ali. A revelação do Daniel é muito parecida com o dia que revelaram que o Matheus era o Matheus Pinto de Ouro e tava comendo a família inteira. Porque é mais ou menos a mesma lógica, eles tão num círculo, e aí eles começam... É, ele não é filho do seu La Selva, ele é filho dele! Aí o Daniel começa... Ah, eu não acredito, mãe, eu achava que você era santa! Tipo... É brilhante! E aí aquele sotaque forçadíssimo, o Cauã... O Daniel! O Daniel! E aí acontece, ele sai correndo de lá em completo surto, sofre um acidente, resgatado pela irmã que tá em mais surto do que ele, naturalmente. E aí a gente vai pro hospital, e aí Valsir percebeu, a gente tá fazendo um capítulo aqui de drama, tensões, carros capotando, a gente pensa de humor. Vou pegar a Ana ali e jogar lá no hospital sem qualquer explicação. Nenhuma, tipo, quem levou ela lá? E é muito bom porque o Valsir, apesar dele fazer absurdo, ele tem noção, ele tem uma voz do público que tá se perguntando ali, né? Tem uma hora que a Irene fala, mas quem trouxe essa moça aqui? O que é que ela tem a ver com a família? Isso que você falou eu acho muito verdade. O Valsir tá muito com a voz da crítica. A crítica tá reclamando de um monte de coisa da novela, e o Valsir tá botando essas críticas da novela. Tem um momento que, não sei quem fala, eu não aguento mais ouvir a palavra sucessão. Sucessão! É só isso que você sabe falar, sucessão, sucessão. A Tatá faz uma brincadeira com isso também, quando tá falando com o Luíde, né? Ah, sucessão, a sucessão. Enfim, ele percebeu que tem gente falando mal do novela, e ele foi colocando easter eggs ali. Eu acho isso brilhante. E a parte do hospital é muito boa, né? Não só tem a Ana ali. A Nelly falando pra Irene que ela é uma piranha, é muito bom aquilo. É muito telaclésia, muito novela do Hermes e Renato, assim. Então a senhora é piranha? É tipo, você... Fora que ainda tem a cena da mista Japrenta roubando o jaleco de médico e assaltando a farmácia do hospital. Não, isso é genial porque, assim, é um hospital tão de vila que eles não têm um cirurgião pra fazer a operação do Daniel. Eles têm que esperar chegar de Campo Grande. Deve ter o quê? Cinco médicos plantonistas que se revezam? Quantos médicos pode ter numa cidade daquele tamanho? E ela coloca um jaleco e ninguém percebe que ela não é médica dali. No momento que ela colocou o jaleco, tipo, ela começa a acenar pra todo mundo e as pessoas, oi doutora, não sei o quê. Aí ela... Tipo, aí ela fala, gente, eu preciso entrar na farmácia. E ela fica igual criança, tipo, procurando, cadê o meu tarja preta? Cadê o meu tarja preta? Aí ela cata um monte, enfiando o bolso. E come quando se for... E, tipo, quem mastiga remédio controlado, vou ser prasco. Ai, olha, eu me diverti tanto naquele episódio. Fazia tempo que eu não gostava da novela. Mas eu me diverti muito. A cada reviravolta, a cada coisa que aconteceu aí, eu ia rindo mais em casa. Aí chegou o momento que acabou a cirurgia do Daniel, ele foi levado lá, aí o médico falou, então, ele tá em coma, ele já tá nas últimas. Aí tá lá a Irene, Daniel! Daniel! E aí ele acorda e fala, mãe, eu sempre te amarei e morre. Aí ela tá sofrendo, o médico um olha pra cara do outro e o outro fala, morreu, seis e meia, não sei o quê. É muito bom, é muito bom. E aí depois, a única coisa que eu achei que o Valsir, ele correu um pouco demais na parte do funeral. Eu acho que se ele tivesse aproveitado o funeral, dava um capítulo quase inteiro ali, dele criando pequenas intrigas entre a família. Acho que ele não se aprofundou como deveria, ele quis ir direto pro casamento da graça. Eu senti falta de uma pessoa gritando, me leva junto! Sim! Eu senti meio falta do Caio querendo se jogar com o Daniel dentro da vala, falando a culpa é minha. Mas é incrível como, com a morte, com a retirada de uma peça da novela, você encaminhou tudo. Tudo começou a andar com muito mais naturalidade. Aí agora tá a Irene puta com a viúva, agora querendo queimar toda a fazenda. Aliás, eu adorei, inclusive, a viúva, a Lily, tava lá. Então, tem uma visita lá em casa. Chega a Irene, aí ela sentindo uma conversa, achando que ia vir um negócio de nós amávamos ele, não sei o quê, não sei o quê. Ela falou, eu vou te destruir! Eu quero te destruir! Eu vim aqui pra dizer que eu vou te destruir! E vai embora, tipo, pisando duro, uma coisa completamente fora do normal. E aí depois ela cria esse imenso plano de botar fogo numa plantação de milho. O Valsir já antevendo a crítica de que milho não pega fogo. Já criou um diálogo falando, ai, mas tá muito verde, não vai pegar fogo. Aí ele fala, não, a gente vai botar uma coisa lá, um produto pra pegar fogo, etc, etc. Isso é muito bom! O Valsir tá realmente ouvindo a gente! Tá lá o Paulo Vieira reclamando! O Valsir já tinha pensado nisso muito antes! Sim, eu achei muito genial, porque assim, ele sabe, né, que aí as pessoas... O Paulo Vieira fez aquele vídeo do pai dele reclamando, e aí nos comentários já tem. Mas vocês não assistiram a novela direito! Ele explicou sim que milho não pega fogo! Tipo assim, o Valsir já tinha nos dado essa informação! Ele sabe, ele entende de plantação! Ou mesmo nos momentos em que falam, ah, a Irene ameaçou a Lini, é muito fácil chegar na polícia e falar, olha, aconteceu isso, teve essa ameaça, ele é suspeita. Mas eles também já falaram isso, ah, a gente se vira com a acusação, a gente tem dinheiro, a gente resolve tudo, que também é uma coisa muito verossímil. Sim, justamente o que vai acontecer, porque eles têm o Sérgio Moro do Pantanal lá na mão deles, né? Ele ouviu o que o público queria, né? Agora a gente tem uma história que saiu da sucessão e vai pra vingança, vai pra trambicagem, que é o que o público gosta. E também até o Chip, ele já botou, né? Ele não é bobo e nem nada, que ele foi lá e botou a Nelly com o Luigi, que era uma coisa que as pessoas queriam. E hoje já vai ter uma cena extremamente, Valsir Carrasco, já teve, no caso, ontem, né? Que vocês vão estar vendo o vídeo na terça, que é o Luigi sendo pego e saindo de cueca na rua, que é, tipo, Valsir, em sua forma mais pura de farofagem. Tem também as farofagens de Valsir, de que ninguém explica. Como, por exemplo, a história da funcionária da casa dizendo que cheirava as cuecas do Ramiro. O que que foi isso? O que que foi essa cena? Ai, porque eu cheirei as cuecas do Ramiro e tem cheiro de homem. Eu nunca tinha sentido esse cheiro. Porque eu nunca lavei as cuecas das crianças depois que elas cresceram. Tipo, cara, pelo amor de Deus, aonde você tirou isso? Ouve o que você tá falando, senhora. Sim, é tipo, e o que que vai ser isso? Vai ser um fetiche com o Ramiro? O que vai ser? E assim a gente continua essa crítica, não se esqueça de se inscrever no canal e fique atento que nós temos um clube de membros que tem maiores informações na descrição do vídeo. Se você fizer parte do Plano Maneco, por exemplo, você tem stickers, você recebe os vídeos com antecedência e você ainda tem acesso a dois vídeos extras todos os meses. Vídeos, inclusive, que são maiores. Sim, que a gente tá falando sobre vários assuntos diversos que às vezes a gente não pode falar no canal. O próximo vídeo vai ser um vídeo reagindo a programas de Xuxa, porque a gente já tá no clima do documentário da Xuxa. Então, se você quiser ver, dá uma olhada no plano de membros. E se você se inscrever hoje, você pode ter acesso a todos os vídeos que a gente já lançou desde o começo do clube. Ai, gente. A gente já teve um personagem que cheirava cueca, né? Era a Cora do Império. Eu roubava as cuecas pra cheirar. Será que foi um shade do Valsir? Tipo, do nada, assim? Ele, ai, vamos até... Agora, assim, falando sério, eu acho que corre um grande risco da Bárbara Reis, que ela está lentamente indo de brisa. Assim, a Graça... Você acha que ela está indo de brisa? Eu acho. A Graça já está pegando bem o lugar dela ali. Nossa, a Graça está envolvendo. Tão logo ela casa com o Caio, porque vai acabar casando, aí eu acho que ela vai virar meio protagonista da novela, assim. Porque qual que vai ser a história da Lini? Tipo, da Bárbara ali, né? É, a Lini está muito perdida na história ainda. Está só um negócio de, ah, estou plantando, estou colhendo, terra vermelha, ó, esse meu primo aqui que conserta uma colheitadeira. E ela não teve muita liga com o Caio, né? Com o Daniel Zero, mas ela não teve muita liga com o Caio, já botaram o primo de escanteio. Eu não sei não se o Valsir não vai vir com uma história de La Selva para cima de a Lini. Eu cheguei a pensar nisso no começo da novela, porque o seu La Selva tem uma fixação muito grande pela Lini. E há brechas para isso, porque no dia que a gente gravou esse vídeo, hoje é segunda-feira, o Tony Ramos participou do encontro e ele contou na entrevista. Ah, então, mais pra frente vai ter um flashback explicando o passado do La Selva. Eu acho que o Homem tem alguma coisa que vai fazer ele ter alguma fixação na Lini. Eu também acho, e outra, porque agora o Valsir está criando um ambiente em que ele vai começar a odiar a Irene. Eles estão brigando, ela está querendo meio que pegar o dinheiro dele, ele está percebendo isso, ele já está falando um tempo em... Eles vão brigar porque ele quer o Caio como sucessor e ela quer a filha. E, enfim. aí eu acho que a gente vai ter essa questão, assim, ele vai odiar e talvez ele humanize o Sr. La Selva e bote a Irene como uma grande vilã. Quem também eu acho que está caminhando para uma humanização, uma redenção é o Luigi, que eu acho que o autor escreveu como sendo vai ser um trampiqueiro do mal, virou um trampiqueiro do bem. Então, assim, eu acho que há esperanças para a Terra e Paixão. Sim. E, inclusive, já ajudou na audiência, porque a audiência subiu uns dois, três pontos, mas já está muito mais próximo de um Pantanal, que foi considerado um fenômeno, do que de um Travessia. Então, eu acho que o Valsir está no caminho certo, está indo com a novela aos poucos e tem força para durar mais 200 capítulos, que é o que ele pretende fazer. E, assim, vendo pela repercussão um pouco, não o Twitter, né, porque, coitado do Twitter, um beijo para o Twitter. Mas, ainda assim, mesmo assim, o Twitter morrendo, quando estava tweetando sobre Terra e Paixão, teve bastante, tipo, interação. Mas, você vê nos perfis do Instagram da Globe, dos atores, as pessoas já comentando mais, sabe, sobre a novela. E o Valsir, infelizmente, para o horror de todos os críticos que querem ver a Manuela Dias de volta, o homem, infelizmente, sabe, botar a novela de volta no trilho, né, assim. O homem é viciado em ter sucessos, mesmo quando dá errado, ainda dá muito mais certo. Sim, eu acho que ele já entendeu que estava faltando humor, que ele está botando uns humor lá, tanto no núcleo do Kevin ali, que ele também percebeu que as pessoas gostam, e na Nelly. E ele já está, falando, ah, tá bom, não vou fazer novela séria, isso daqui não é um Pantanal, vou botar uma vilã maluca, vou botar um plano de casamento meio absurdo, que vai dar certo para fazer a novela andar, as pessoas vão entender, vão comprar, ai, é isso, e vou entregar esses 29 pontos que a Globo quer tanto, toma aí, já dei, é isso. Acho que realmente houve uma virada, acho que realmente deixou a novela mais ágil e mais interessante de se assistir, e espero que o Alcir consiga ainda, tal qual o Paulo Ricardo, cometer revoluções por minuto, né, e fazer a gente se manter por mais 200 capítulos nessa novela. Sim, eu espero, porque na verdade eu estava sentindo, eu assisto Vai na Fé e tal, mas assim, eu estava sentindo um pouco de falta de às vezes ligar minha TV 9 da noite e ter um mínimo de diversão, porque estava faltando. E aí o dia do capítulo da Mistéria Preta, também, até esse último capítulo aí que teve coisa de cheirar cueca, etc, eu já tive, assim, eu fiquei ali e falei, não, eu estou empretida, eu meio que quero saber até onde vai o Caio, se ele vai casar com essa menina, como é que vai ser, como é que ele vai resolver essa história, então assim, acho que pode não ser a melhor novela por enquanto, mas eu acho que pelo menos isso te dá um pouco de curiosidade, né, do que vai rolar. É a novela que temos. A gente já teve que aguentar tanta coisa horrível, né, travessia, perto de travessia é melhor, né, então, vamos ver o que vem por aí. no canal, isso aqui tá uma delícia, se inscreva no canal, sigam a gente nas redes sociais, que estão aparecendo todos aqui embaixo, e continue acompanhando a gente pra mais vídeos sobre novelas, realities, documentários, enfim, o que aparecer aí. É isso, e conta aí pra gente o que você achou da virada de Terra e Paixão, se você acha que melhorou, se você se divertiu, se você acha que vem aí, se você acha que não vem aí coisa nenhuma, conta aí pra gente, e é isso, e até o próximo vídeo. Até mais, gente, tchau. Tchau. Tchau, Tula. Quer dizer que seu filho descobriu que você é piranha? Piranha não é um termo adequado. Sempre me viu como uma santa. Fala que você é santinha do pau, louco.